Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Agro Record deste domingo. Hoje é dia 9 de julho de 2023, que bom ter a sua companhia nesse mês de férias, né? A criançada tá aí do seu ladinho nesse domingo, aconchego da família. Então olha só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. Agricultores conseguem bons resultados com a diversificação de culturas na safrinha. Áreas de sorgo e girassol ocupam cada vez mais lavouras em que antes só se plantava milho. Começa a época de preocupação com as queimadas. No campo, medidas de prevenção podem evitar grandes prejuízos. Vamos falar sobre o crescimento do consumo de carne suína e do festival que percorre o Brasil para mostrar as delícias que se pode fazer com os derivados dessa carne, que olha, é uma das preferidas dos brasileiros. E hoje tem Arraiá no Agro Record. Você vai aprender a receita de um delicioso bolo de mandioca. E, gente, tem música muito animada. Escuta só. Animou aí, né? Eu tenho certeza. Então vem, chega junto que o Agro Record começa agora. E a instabilidade no mercado e a alta incidência de pragas no milho tem feito muitos agricultores optarem por outras culturas para safrinha. O mais importante é não deixar de fazer plantios alternados, viu? A rotação de culturas mantém a fertilidade do solo. Ajuda no controle de pragas e doenças na plantação. E no caso da safrinha, ainda é um complemento financeiro, né, gente? Quem vai mostrar pra gente quais são essas culturas é o Gabriel Almeida. Depois da colheita da soja, no final de janeiro, começa a safrinha, uma segunda cultura que é colhida no outono ou no inverno. Existem várias opções de cultivo. O milho ainda é o mais praticado. Mas outras opções vêm ganhando força em Goiás. É o caso do sorgo, do girassol, o trigo e o gergelim. Estas culturas têm baixo investimento porque a ideia é buscar um complemento financeiro para os produtores. Com a rotação de cultura, o produtor mantém o solo coberto, reduz a presença de ervas daninhas e mantém a parte biológica do solo ativa. Além disso, essa cultura ajuda a ar-ciclar os nutrientes que sobram no cultivo anterior, melhorando assim a fertilidade do solo. Sempre que você tem uma monocultura, você intensifica as pragas e doenças. Você podendo trazer o gergelim, o trigo, o girassol, o milheto, mamona vai chegar também agora no estado de Goiás. São culturas que vão reciclar outros tipos de nutrientes, vão eliminar muitas pragas e doenças. Então é muito importante o produtor estar atento às novas culturas que vêm chegando no nosso estado para que a gente tenha cada vez mais uma agricultura sustentável. Goiás é hoje um dos maiores produtores de girassóis do Brasil. Um levantamento da Conab mostra um aumento de mais de 65% na safra deste ano em relação ao ano passado. É viável economicamente uma cultura que exige menos água em relação ao milho, então ela pode estender ali a janela de plantio até 15 de março e também de custo mais reduzido em relação ao milho. É por isso que tem se tornado uma realidade e tenho certeza que o plantio de girassol no nosso estado vai crescer. Esse produtor da cidade de Silvânia cultiva durante a safrinha três culturas diferentes, o milho, o trigo e o gergelim, que vem ganhando espaço só agora aqui em Goiás. A nossa intenção foi diversificar as culturas nossas que a gente faz com safrinha, é para diminuir risco, risco de clima, risco de preço, o mercado estava muito incerto com alguns produtos, então nós optamos por trabalhar várias culturas para tentar diminuir risco. Além do benefício financeiro, o produtor também tem benefício agronômico. Quando a gente faz a sucessão sempre com a mesma cultura, soja, milho, por exemplo, você vai tendo a cada ano que passa algumas dificuldades de controle de plantas, daninhas, algumas doenças que vêm, entram na área e dificultam o processo. E aí quando você faz essa sucessão com outras culturas, você rotaciona ativos. Então você diminui aquelas pragas que começam a te incomodar, ter mais dificuldade de controle. Além das demais culturas, uma outra opção utilizada pelo produtor que teve um atraso na colheita da soja, está o milheto, que tem várias funções, entre elas a proteção do solo e a reciclagem de nutrientes. A principal vantagem do milheto está no baixo custo de plantio. É uma cultura que protege o solo, recicla nutrientes, Acima de tudo, o produtor também pode usar como pastejo, trazer seu gado pra cá. Mas toda essa palhada, quando chegar na hora do plantio da soja em outubo, novembro, ela vai começar a degradar, proteger o solo da temperatura e das chuvas, evitando erosão e principalmente reciclando nutrientes. Além disso tudo, ela vai remineralizar o solo, trazendo esses nutrientes que ela trouxe de lá das camadas mais profundas e virar nutriente, fortalecendo assim a soja. Wilton já fez todo um planejamento da safrinha e com essa variedade de cultivos, ele consegue administrar os ganhos independente da questão climática. Então, não é só o custo, é só o benefício econômico, nós temos o benefício agronômico também dessa variedade de culturas. O produtor, ele pensa em tudo, né? Você viu essa fala final, não é só o benefício econômico, é também o do meio ambiente, gente. Por isso que é importante essa diversificação. Parabéns aos produtores. E o tempo mais seco e ventos do inverno favorecem o surgimento das queimadas. Muitos produtores já começaram os trabalhos de asseguros para evitar os prejuízos. Em Rio Verde, as empresas de aviação agrícolas estão preparadas para atender às possíveis ocorrências. Veja na reportagem da Ana Paula Azevedo. O incêndio foi registrado num canavial próximo a Rio Verde e por pouco a área não é tomada pelo fogo. O tempo seco e a baixa umidade do ar nesse período favorecem as queimadas em vegetação. Onde a colheitadeira já passou tirando milho safrinha, a palhada seca permanece e fica fácil de pegar fogo e gera preocupação. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro desse ano até agora já foram registradas mais de 1.500 ocorrências de incêndio em vegetação. Isso em todo o estado. Mas olha que o período crítico ainda nem começou. Então, nós orientamos a toda a população, primeiro, a evitar queimadas. Esse é o ponto crucial a toda a população, porque até na área urbana, se eu tenho uma ocorrência pequena, até uma queimada em lixo, uma queimada em lote baldio, essa ocorrência demanda também recursos que eu posso economizar para poder atender a grandes ocorrências que vão surgindo na nossa região. Então, a gente orienta que não utilize fogo de forma alguma nesse período seco que a gente já iniciou e também que façam os seus aceiros, que tenham todo um controle ali da sua área. O Corpo de Bombeiros de Rio Verde atende também outras cidades da região e já estão preparados para os próximos meses, que serão de muito trabalho. São cinco viaturas de combate a incêndio. Abafadores foram confeccionados e agora estão sendo distribuídos para os produtores rurais. A Operação Cerrado Vivo acontece durante todo o ano e no primeiro semestre é voltada para a prevenção juntamente com os produtores. A orientação também é levada para as escolas. Justamente, esse trabalho tem sido realizado nesse período do ano para conscientizar as crianças e educá-las, no sentido de que a gente não pode utilizar o fogo contra os nossos princípios e orientar os pais que também não façam, que a gente tenha, nesse momento, que é um momento crítico, que a gente não tenha mais problemas devido a uma intenção humana. Essa empresa de aviação agrícola de Rio Verde também já está se preparando para atender às ocorrências nas lavouras com a Brigada Aérea. A gente já iniciou o trabalho de treinamento com os pilotos no mês passado, onde foram abordados diversos tópicos com relação à padronização de lançamento, fraseologia, navegação aérea, primeiros socorros, dentre outras. Então, a gente já vem trabalhando há tempos nisso aí e como acordado com a comissão do sindicato, os trabalhos iniciam agora, nesse mês de julho, com quatro aeronaves, depois, no próximo mês, cinco e, no último mês, seis aeronaves, com 12 pilotos se revezando nessas quinzenas aí. E também a equipe de terra aí, com mais três técnicos que vão dar suporte, dar o assentamento dessas aeronaves quando acionadas e a parte da coordenação também, toda envolvida com isso aí. Há seis anos, em parceria com o Sindicato Rural e Corpo de Bombeiros, a empresa oferece o trabalho para os produtores rurais da região. São cinco cidades de cobertura. E basta ter a ocorrência que os aviões já decolam para combater as chamas. E o trabalho é aquele que a gente já vem fazendo há vários anos. Nós temos um grupo de acionamento, onde os produtores que são integrados fazem parte desse grupo e, a qualquer momento, eles podem acionar, quem estiver no grupo. Acionando, a gente desloca uma, duas aeronaves ou mais, se for necessário, independente da intensidade do incêndio. Como a gente sempre fala, o incêndio se combate no início. Então, a gente conseguindo chegar rápido, junto com o apoio dos terrestres, que o pessoal hoje em dia está muito bem equipado, a gente tem conseguido um sucesso muito grande nos últimos anos. Esperamos que esse ano, como bem o Vanderlei do Sindicato sempre fala, o trabalho começa na prevenção. O objetivo nosso não é voar, é estar de prontidão. Mas se eventualmente precisar acionar, a gente está pronto para isso. Um período de alerta para o produtor. A preocupação é que o fogo sempre deixa muitos prejuízos por onde passa. E as queimadas também são um tema de hoje do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás oferece treinamentos para combater incêndios e vegetação. No mês de julho, aumenta muito o risco de queimada, a gente sabe disso. E é por isso que, desde o início do tempo seco, o Senar Goiás intensificou os treinamentos para prevenção e combate aos incêndios. Por isso, está aqui com a gente hoje o Flávio Henrique Silva, que é diretor regional de planejamento. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui para falar desse assunto tão importante. Isso, nós que agradecemos. O tema realmente é de extrema relevância nessa época do ano. Agora, Flávio, fala um pouquinho para a gente dos cursos e palestras disponibilizados, porque custo não tem nada, viu gente? É tudo de graça. E fala um pouquinho também o que o aluno aprende nesses cursos. Bom, nós temos dois treinamentos, um de manejo integrado do fogo, o outro de prevenção e combate a incêndios em áreas agrícolas. Além de palestras também, que busca sensibilizar os produtores e mobilizar os produtores para definirem uma estratégia de combate e prevenção de incêndio nas diversas regiões do Estado. Nesses cursos e treinamentos, os participantes aprendem a utilizar corretamente os equipamentos, as máquinas como abafadores, sopradores, também a prática do acero como forma preventiva. Também, nós lidamos muito também, damos muita importância para técnicas, para garantir a segurança dessas pessoas que vão estar na linha de frente no combate aos incêndios. Porque o incêndio não provoca somente prejuízo ambiental e também material. As pessoas que estão na linha de frente correm muito risco e é por isso que os nossos treinamentos contemplam todos esses conteúdos. A gente está vendo ali nas imagens, às vezes o produtor está olhando e fala Ah, não, mas eu já tenho abafador aqui, eu vou fazer o mesmo. Não é assim, né? Inclusive, vocês têm uma parceria com o Corpo de Bombeiros que vai ensinar todo esse treinamento que está ali do lado de vocês e do produtor. Sim, os nossos instrutores, eles são preparados pela corporação do Corpo de Bombeiros e também as palestras, a gente sempre mobiliza também a corporação da região para estar junto conosco, para estar buscando essas orientações e principalmente para definir a estratégia, aqueles consórcios de produtores que um produtor tem uma máquina, tem um caminhão-pipa, o outro tem um abafador, o outro tem os sopradores, o outro tem a própria mão de obra. A gente consegue formar essa brigada para combater o mais rápido possível qualquer foco de incêndio. Agora, Flávio, fala rapidinho para a gente, que eu tenho certeza que o pessoal está curioso, como que faz para se inscrever e participar desses treinamentos? Bom, o Sindicato Rural é o nosso ponto focal, os produtores que tiverem interesse em se preparar para combater esse incêndio, pode procurar o Sindicato Rural da sua região, do seu município. Flávio, muito obrigada, eu tenho certeza que você vai fazer a sua parte, então o site está aí na sua tela. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, viu? Daqui a pouco vamos mostrar e dar dicas para a produção de hortaliças e ervas. E esse tempo seco e frio favorece o cultivo de muitas verduras, viu? E ainda hoje tem a Raiá no Agro Record. Você vai aprender a receita de um bolo delicioso de mandioca ao som de um grupo muito animado. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Que bom ter a sua companhia, lembrando que você pode rever todas essas reportagens, inclusive o programa na íntegra, aí ó, no site do YouTube oficial da Record TV Goiás. Vai lá, acessa, deixa seu comentário também, viu? Olha, gente, agora a gente fala de um outro assunto aqui para você no Agro Record. Você já está vendo aqui as imagens. A gente vai falar de hortaliças e ervas, isso mesmo. Sabia que esse tempo mais frio e seco favorece o cultivo de muitas verduras? Quer ver como? Vamos acompanhar na reportagem. Logo no início da manhã, o orvalho toma conta das hortaliças. Estas são imagens feitas pelo Orlando assim que ele chegou à propriedade dele no Encra 9, bem cedo, e tomou cuidados importantes em tempos de temperatura fria. Agora as folhas, antes do sol esquentar, impede que elas fiquem queimadas pelos pequenos cristais de gelo. O Orlando vai mostrar outras dicas da produção farta no inverno. Ele começa contando sobre o alecrim. Já tem mais ou menos dois meses que eu plantei ele. Eu fiz a mudinha. Vou até revelar o segredo agora, porque até então não tinha revelado o segredo, né? Muita gente vem me pedir instrução, né? Como se faz a muda de alecrim plantada direto no campo. Porque aqui foi eu que fiz. Então a gente vai lá no pé de alecrim e tira esse gainho, tem que ser esse gainho lá do oi, né? Que é mais molinho. E enfia na terra. Olha aqui, ó. Bem firme e aperta para tirar o ar. Aí, mais ou menos 20 dias, você vai ver que ele já está enraizando. Só que se você fizer isso no frio, não vai funcionar. É, no frio, eu acho que ele vai germinar aí 30% só. O hortelã também tem cuidados específicos para a estiagem, que começa com a queda da temperatura. O hortelã aqui não gosta de frio, né? Tem que ter os cuidados para que ele possa desenvolver nessa época do frio, né? Mas é muito procurado nessa época. O pessoal usa muito para fazer chá. O que dizer agora é da couve-flor. Na couve-flor, a questão é exatamente, então, o que a gente viu da folha. Essa folha aqui, ela tem que ter um trato logo pela manhã, porque senão você perde essas folhas aqui queimadas. Sim. Hoje pela manhã eu tive que molhar a seda, que ela amanheceu cheia de uruvai, como a gente chama, né? Então, se a gente não molhar a seda, ela queima a folha, né? E quais os outros cuidados para essa época que frio começa a apertar e a seca começa a chegar? A couve-flor, eu planto ela temporário, né? Eu gosto de plantar ela nessa época do ano, a partir do mês de abril até final de setembro. Que é a época que ela produz melhor e dá menos trabalho, porque ela gosta de frio. A couve-flor gosta de frio. As pragas diminuem nesta época do ano, o que diminui também os custos da produção. A salsa e outras folhagens ficam saudáveis e bem cuidadas. Então, conta pra gente o segredinho da salsa e do alface para o frio. A salsa é excelente na época do frio, né? Produz demais, olha a salsa, a qualidade aí, né? Só que o preço também cai bastante, né? Cai pela metade e a alface também é a mesma coisa. Ela produz demais nessa época e cai mais da metade. Então, essa é a época de investir em quantidade. É. Eu prefiro investir em outras coisas, que é mais difícil produzir. Sem ser alface, sem ser salsa, porque se eu investir muito, ela vai me custar caro, né? Pra vender barato, não vai cobrir os custos. Então, as alfaces e a salsa, eu vou investir nela mais na época de chuva, a partir de janeiro ou a partir de outubro. Já o manjericão precisa de algumas dicas. Então, Orlando, aqui, essa é a folha que está com fungo, que você disse que é preocupante na época do frio. Sim, essa duas folha aqui está com fungo, né? Só que eu já matei o fungo. Pode ver que ela já está secando, né? E essa folha aqui é a saudável, né? Foi protegida. Então, isso aqui não tem valor comercial? Tem não, tem não. Tem que mandar essa daqui, ó. Essa daqui tem valor, tem que estar 100%. Então, o manjericão é um produto que você tem que ficar muito atento em relação à peste, praga, pra não ter sua plantação aí consumida por isso aqui, que é mais frequente ainda no inverno. O que ataca mais é o fungo, porque dá aquele mofo, né? Na época do frio, ele ataca. Tem que molhar todo dia pela manhã e entrar com a prevenção, né? Então, na época do inverno, isso aqui é um produto que acaba ficando mais caro pro consumidor. Sim, sim. Mais caro. Eu sempre falo que essa época do ano eu domino o preço disso aqui. Já tem uma época do ano que eu tenho que ceder o preço. E folhagens como a couve-manteiga, Orlando? Conta pra gente como funciona o cultivo no inverno. Porque essa época do ano é fácil pra produzir couve. Porque ela é uma verdura que gosta muito do frio. Esse clima tá adequado pra ela. E agora, na época de chuva, ela sofre muito com a traça que entra, a lagartinha. E ela encarece muito. E é muito difícil pra produzir na época de chuva. As dicas que o Orlando dividiu com a gente sobre lavoura no inverno são conhecimento acumulado de 25 anos de trabalho na roça. A experiência que ajuda a aumentar a produtividade da riqueza que vem da terra. Eu já trabalho há 18 anos, mais ou menos, né? Porque eu montei essa chácara, mais ou menos 18. E pronto, mais ou menos aí uns 20 a 25 itens, né? Este especialista dá a visão técnica sobre o que o Orlando ensina com a experiência e a prática. O controle de pragas, né? De fungos e bactérias fica mais fácil nesse período. Então o produtor vai ter uma maior produtividade com um custo de produção menor. Por não estar tendo que utilizar os defensivos pra esse controle químico. Ainda, segundo o técnico Demater, o inverno requer cuidados especiais com o uso da água. Como a gente não tem, então, a chuva nesse período de inverno, né? As hortaliças obrigatoriamente precisam ser irrigadas. Dentro dos sistemas de irrigação mais indicados pro cultivo de hortaliças, a gente tem a irrigação por gotejamento, que se adequa à maioria das hortaliças. Então, é um sistema de irrigação poupadora de água, né? Que a gente usa somente a quantidade necessária pra o cultivo daquela hortaliça. Então a gente consegue ter o mínimo de gasto necessário com a cultura nesse período de inverno. Pegou as dicas, até vontade de ter uma propriedade só pra plantar hortaliças. É uma delícia. Eu já fui fazer várias matérias assim. Realmente, a vida no campo é o que todo mundo quer, né? A gente tá fazendo o caminho inverso. Antes os pais mandavam os filhos pra cidade, não queria mais saber deles no campo. Hoje, os filhos estão voltando, já capacitados pra cuidar do campo. É isso aí. Agora pega o papel, a caneta, o celular e anota, porque tem oportunidades pra você se colocar no mercado do agronegócio. Vamos aos cursos, então, que são totalmente de graça? Vamos lá, então, porque tem curso na área do agronegócio em Anápolis. Vamos lá, a tela, olha, pintura em tecido. De 11 de julho a 14 de julho. Informações no Sindicato Rural de Anápolis. O telefone tá aí na sua tela. Tem curso também de produção artesanal de móveis de bambu em Barro Alto, no norte do estado. Viu, gente? Esse curso acontece de 18 a 21 de julho. Informações no Sindicato Rural de Barro Alto. Telefone também na sua tela. E olha, tem curso à distância. Boas práticas agropecuárias para queijarias artesanais. Essa carga horária desse curso é de 20 horas. Matrículas até o dia 10 de julho, ou seja, amanhã. Corre, viu? Ó, mais informações no site. Ead.senargeo.org.br. Lembrando que todos esses cursos são de graça, não é bom? E tem mais cursos, tá, gente? Informações sobre outros cursos, é só acessar o site. Sistemafaeg.com.br barra senar. Vai lá e agarra uma oportunidade. Agora tem aquela hora que eu amo, porque tem a sua participação aqui no nosso quadro Agro Responde. O José Ivan, nosso telespectador aqui de Goiânia, tem um pomar em casa e quer saber como combater as pragas das plantas, principalmente das frutas cítricas, como limão e mexerica. Olha as fotos que o José Ivan mandou aqui pra gente. Repare como as folhas do pé de limão deles estão aí. Olha só, tá vendo? Pois é, ele pede uma sugestão de um defensivo orgânico para combater pragas das plantas. Isso porque o José Ivan disse que gosta de cultivar frutas para os pássaros. Por isso, a preocupação dele é usar um produto mais natural. Que legal, viu, José Ivan? Parabéns pela iniciativa. Claro que o Agro Record foi atrás de alguém pra te responder. Vai ser o supervisor de fruticultura do Senar Goiás, o Lucas Motti. Vamos ver o que ele fala. Oi José, tudo bem? Estou aqui hoje para esclarecer um pouco mais essas dúvidas suas sobre essas pragas e doenças que estão atacando o seu pomar. Como podemos observar nas imagens, já há presença de fumagina e de mosca negra. O que a gente tem que observar é que a fumagina é um fogo oportunista. Então, ela está aí ocorrendo por conta dessa mosca negra, tá? A mosca negra é uma praga que faz um... Ela suga sua folha, deixa uma oxidaçãozinha e dá oportunidade de entrar essa fumagina, que é essa parte preta que você está vendo por cima das folhas. Como que a gente faz o controle disso? A gente pode estar fazendo um controle alternativo com o uso de detergente neutro e óleo mineral. Detergente neutro adquirido no supermercado e óleo mineral em loja agropecuária. Você utiliza 500 ml de detergente neutro, mais 40 ml de óleo mineral, faz a mistura em 20 litros de águas, faz essa aplicação 5 semanas consecutivas nas horas mais frias por dia. O volume de caldo você pode utilizar de 3 a 7 litros. 7 litros para plantas de porte maiores. Então, é importante ressaltar essa aplicação toda semana, tá? E quando você volta a retornar a aplicar, aí a gente tem que monitorar. Então, você monitora a presença das pragas de doença. E se caso voltar a aparecer, após essas 5 semanas, você faz outras aplicações. Mas mais importante que isso é procurar um engenheiro agrônomo da área de fruticultura para poder estar te passando as orientações texas mais a fundo e você ter um maior controle, tá bom? Até mais, espero esclarecer todas as suas dúvidas. Tenho certeza que esclareceu. Obrigada, viu? Olha, meu querido, José Ivan, faz lá e depois conta para a gente. E você que está assistindo, a gente faz igual ele. Tem algum probleminha, alguma dúvida? Qualquer coisa, tá, gente? Nosso dever é correr atrás dessa dúvida. Manda aqui para a gente, o telefone está aí na sua tela. Manda qualquer participação, aquele prato que você faz depois que a gente ensina a receita aqui. É importante ter você juntinho da gente no Agro Record. Esse foi o quadro Agro Responde. Temos mais um intervalinho, mas você já sabe, né? Muito rápido, dá tempo aí de começar a pensar na comida de hoje. Porque hoje a receita está muito especial e muito animada também. Gente, daqui a pouco vamos falar sobre o crescimento do consumo de carne suína. As delícias do festival que percorre o Brasil. E ainda você vai aprender uma receita de um delicioso bolo de mandioca. E olha só como a música está boa. Estamos de volta com o Agro Record, já agradecendo sempre a sua companhia. Olha só, o mercado da suínocultura está em alta aqui em Goiás. Bom para os produtores e também bom para a gente, né? Consumidor. Até porque na mesa do goiano não pode faltar a carne de porco. E que, como é a carne suína, é chamada pelos goianos, né gente? E ó, aqui entre nós é uma delícia, né? Aquele lombinho, aquela costelinha. Hum, Gabriel Almeida, conta pra gente. O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo. E um dos que mais consomem também. Nos últimos três anos, atingiu números recordes. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Suinocultores revelam que o consumo passou de 4,6% em 2021 para mais de 7% em 2022, chegando a 9,1% neste ano. E tudo isso tem explicação. Esse ano foi um ano menos desafiador, né? Ano passado foi um ano bem complicado pra suinocultura. Nós tivemos o preço dos insumos muito elevado, do preço do milho, da soja, né? E agora, com a entrada da safrinha, a gente tá vendo a perspectiva de melhora na relação de custo de produção e venda do animal. A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo. E o Brasil se destaca como exportador global, ficando atrás apenas de países como a China, União Europeia e Estados Unidos. Essa alta da suinocultura é resultado do trabalho conjunto de diversos setores. Hoje o abate é em torno de 2,5 milhões por ano. Só no estado de Goiás, o abate anual. A tecnologia desempenha um papel importante. Aumento da produtividade e da qualidade dos produtos. Como o uso de técnicas avançadas, é possível atender melhor as demandas dos consumidores por carne suína de alta qualidade. Basicamente a genética, né? Que vem melhorando ano a ano o ganho de peso do animal. A nutrição adequada é fundamental para o ganho de peso do animal. Por isso, o Fernando investiu pesado nesse sistema automatizado de alimentação. Com isso, ele diminui a mão de obra e consegue fazer com que o animal sempre fique alimentado. Cada suíno desse deve consumir, desde o nascimento até o abate, cerca de 240 quilos de ração. Depois do abate do animal, quase tudo é aproveitado. Expositores desse evento, criado em 2019, viajam o Brasil, levando as diversas receitas que usam a carne suína. O festival de torresmo já percorreu várias regiões do país. A Nápoles foi uma das cidades goianas que recebeu o evento. Tem hambúrguer, tem crepe, tem batata frita, tem doces, tem churros. E lógico, para acompanhar o torresmo, eu tenho chope. Então, tenho aqui quatro barracas de chope artesanal, mais uma barraca de drink. São tantas delícias que eu fui aprender a fazer um torresmo de rolo. Quem vai explicar é o Moisés. Moisés, primeiro já começa na escolha da carne, né? Que carne é essa e como o pessoal que está em casa pode escolher? Essa aqui é uma panceta. Eu escolhi uma panceta com um pouco de gordura, com carne também. Bastante carne, para a gente poder fazer arroz. Senão ela fica muito fininha também, o processo fica ruim. E gordura é bom, porque daí ela dá uma hidratada na carne também. Eu vou enrolar aqui para vocês dar uma olhada. O primeiro processo aqui é enrolar, né? O primeiro processo a gente coloca para descongelar por um tempo, para poder fazer o rolo. A gente deixa descongelando, dá uma defumada também. E depois a gente começa enrolando com o barbante e volta para a máquina depois para assar. O primeiro passo então aqui é enrolar e depois vocês vão amarrar ela aqui com o barbante. Vamos acompanhar então esse processo que o Moisés vai fazer. Depois que a carne está toda amarrada com esses barbantes, ela vai para a máquina de torresmo. Explica para a gente qual que é o processo daí em diante, Moisés. Daí em diante a gente espeta ela na máquina, passa sal para poder desidratar a pele. Ela fica de 3 a 4 horas no fogo, defumando e assando. Depois disso a gente congela a peça, fatia a peça, vai para a fritura, para poder pururucar a pele e ficar bem crocante. E aí Moisés, ela fica crocante por fora e macia por dentro? Isso, isso. Eventos como esse ajudam a alavancar ainda mais o consumo da carne suína. Sempre favorece o produtor, começa no produtor, ajuda a distribuidora, os açougues, faz o ciclo girar, aumenta essa demanda pela carne suína. Gente, que banquete, né? Gabriel, tenho certeza que você comeu um pouquinho de cada coisa. Uma pancetinha, gente, é tão bom. Já é para abrir os trabalhos no domingo, né? Pois é, deu água na boca. Daqui a pouco tem mais receita, na verdade tem receita para você de sobremesa, tá? Olha, vamos falar agora sobre as cotações do mercado agropecuário. A gente começa então com a cotação do milho, que teve uma queda significativa. Vamos lá, dar uma olhada? Em Cristalina, a saca de 60 quilos está sendo negociada R$ 35,00. Em Uruaçu, R$ 39,50. Olha a variação da semana, gente, aqui no Estado. Negativa, 10%, 10,1%, na verdade. Olha a queda, a gente vai falar mais sobre isso no próximo programa, tá? Vamos agora à cotação da soja. Em Pameri, o preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociada R$ 116,66. Em Catalão, R$ 119,66. A variação da semana da soja positiva, 4,1%. Vamos dar uma olhada na cotação do boi gordo. O preço médio da rouba está sendo negociada à vista, aqui em Goiânia, R$ 217,50. Lani Cunz, R$ 200. A variação da semana da rouba do boi é positiva também, 0,2%. E olha, quem aí não gosta de uma exposição agropecuária, hein? Eu adoro. Festa que reúne negócios, oportunidades e, claro, né, gente? Muita música com shows. E olha, uma das maiores festas do Estado, na verdade, do Brasil, começou essa semana e vai até o dia 16 de julho. Já sabe de qual que eu estou falando só pelas imagens, né? É a Expo Rio Verde. A programação já começou com o melhor rodeio de touros do Brasil. Olha aí as imagens que a gente tem. E também vai contar com o rodeio de cavalos, isso mesmo. A gente teve aí a imagem desse espetáculo magnífico. Olha só do alto a festa de abertura, gente, né? De encher os olhos. O show de abertura da Expo Rio Verde foi com o cantor sertanejo Murilo Ruf. Mas não para por aí. Tem muito show, viu? No sábado foi a vez da dupla Mato Grosso e Matias. E a agenda continua a partir dessa semana, de quinta-feira, dia 13. Tem show com Luan Santana, DJ Denis, Thiago Muniz, Israel e Rodolfo, Matheus e Cauã, Mayari, Maraíza, Cleiton e Romário, Mari Fernandes, Eduardo Melo. E quem encerra a exposição é a dupla Bruno e Marrone. Só show de peso. E a gente tem mais imagem aí do rodeio que movimentou o primeiro dia da Expo Rio Verde. Essa exposição agropecuária, que é uma das principais do Brasil, está na agenda de negócios mesmo, enorme, reúne gente de todo o país e, claro, uma das maiores do nosso estado aí. Olha só a quantidade de gente, que espetáculo que foi, né, gente? E olha só, no próximo domingo vamos trazer toda a cobertura da Expo Rio Verde aqui no Agro Record. Gente, junho já passou, mas as comidas juninas não precisam ser guardadas só para o mês de junho, não, viu? Em todos os meses do ano dá para fazer um bolo de mandioca, por exemplo. A receita é super fácil e rápida de fazer. E você vai aprender essa receita hoje aqui no Agro Record, acompanhada de muito forró. Bandeirinhas, comida gostosa e música boa. Acho que já deu para ter uma ideia do que vem por aí no Agro Record de hoje, né? Embora! E melhor do que provar, ensinar para vocês aí de casa um prato super típico de festa junina, festa julina. Na verdade, gente, cai bem em qualquer época do ano. É uma delícia. Se você é formiguinha assim como eu, vai adorar. Então, no café da manhã, pós-almoço, combina realmente em qualquer época e em qualquer refeição. E quem vai ensinar tudo para a gente é Dona Graça. Dona Graça, que já está aí preparando essa receita maravilhosa, nesse lugar lindo. Ela é responsável por tudo isso aqui. Dona Graça, um prazer estar com a senhora aqui com a gente. Tudo certo? Tudo bom? Conta para a gente o que a senhora vai ensinar. O pessoal de casa tem certeza que está muito ansioso. Vamos ensinar um bolinho de mandioca. É fácil? Que lá é fácil. Lá em Pernambuco chama Mané Pelado. Mané Pelado? Nunca ouvi. E aqui chama bolo de mandioca. Já estou ansiosa. Mandioca, macaxeira, tanto nome nesse Brasil que tem. Mas é isso. A receita já vai estar com vocês. E eu vou começar agora triturando a mandioca. Perfeito. Enquanto a Dona Graça está triturando, a receita daqui a pouquinho vai passar para vocês aí na tela. É o tempinho de vocês pegarem o quê? Papel e caneta para anotar. Por quê, gente? Festa junina, além de ter uma comida muito gostosa, de ter essa decoração linda. É o quê? É música boa. É lógico. E a gente está aqui com o sol para chavegar. Aguarda aí a ansiedade, porque a gente vai agora arrasar com a musiquinha dos meninos, já para vocês entrarem no clima. E eu já vou dançando aqui, aquecendo minha barriga também para comer. E aí, já aqueceram, papel e caneta na mão. Então, a Dona Graça vai ensinar agora essa super receita. Primeiramente, Dona Graça, quais são os ingredientes que a gente precisa para fazer esse bolo de mandioca? Quatro ovos. Já vou pôr aqui. Quatro ovos. Quatro ovos. A mandioca que a gente triturou, tá? Margarina ou manteiga, ou manteiga sem lactose. Vai do gosto do cliente. 100 gramas de coco ralado. 360 gramas de açúcar. 20 gramas de fermento. 200 ml de leite de coco. Uma pitadinha de sal. Para quem não tem balança, 360 gramas de açúcar corresponde a duas xícaras de chá. Duas xícaras de chá. 100 gramas de coco é um saquinho de coco, não tem muita dúvida. Um tablete de manteiga é 200 gramas. E um vidrinho de leite de coco é 200 ml. Então, é fácil. A gente aqui trabalha no quilo, que é mais fácil. Fica tudo mais certinho. Então, primeiro de tudo, vamos bater os ovos. A nossa mistura. Tudo que nós misturamos está aqui. Nós vamos misturar aqui agora. A manteiga, o açúcar, o leite de coco. E, dona Graça, enquanto a senhora vai misturando aí, me conta uma coisa que eu fiquei curiosa. Essa receita está no seu coração, a receita de família? Essa receita é uma receita de família, está no meu coração. Essa receita é de uma amiga. Muitos anos atrás, quando eu era jovem, tinha meus filhos pequenos. E ela me ensinou a fazer e, para mim, ficou. É a mesma coisa o bolinho de milho que eu faço. Eu fui um dia na casa de uma amiga e ela estava fazendo um bolinho de milho. Eu falei, mas que delícia. E aprendi com ela e o bolinho que eu faço hoje. Há muitos anos atrás, eu tive uma fábrica de bolo de milho e de mandioca. Eu fornecia para o supermercado. Eu tinha 50 anos na época. Isso no ano de 2000. Então, estamos aqui ao lado de um especialista em bolo de mandioca. A gente é muito chique, né? É privilegiado. Bolo de mandioca. Eu gosto. Eu acho assim... Eu adoro também. É muito bom. Bom, isso aqui pronto, o que a gente tem que fazer? Só colocou o fermento. Fermento já está aqui, pesadinho, né? Para esse bolo crescer, hein? Para esse bolo crescer. Ele não cresce muito. Bolo de mandioca não cresce. Ele cresce muito pouco. Ele não tem farinha, ele não tem o amido, que ele tem o amido da mandioca. E é mais levinho, né? Ele é mais leve. É um bolo que você... Ele não tem leite, né? Então, ele só tem o leite de coco. Ele não tem leite. Se você usar um leite, uma manteiga sem lactose, fica excelente. Né? Para quem é intolerante. E, dona Graça, enquanto a gente vai fazendo a receita, outra dúvida. O forno também tem que estar já pré-aquecido? O forno tem que estar pré-aquecido, né? O forno tem que estar pré-aquecido. Isso é super importante também. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Um tabuleiro. E é rapidinho também, né? É rapidinho, é muito rapidinho. Se você... Isso aqui, como eu disse, você colocou isso aqui, guardou, congelou, antes do fermento. Quando você tirar, só colocar o fermento, tá pronto. Maravilha. Né? Aqui, eu vou usar um desmoldante. Na verdade, em casa, a gente usa a margarina, a gente usa óleo. Aqui, a gente usa um desmoldante, que é... ele pode ser... pra quê? Pra não grudar, né? Aqui, ó. Esse desmoldante tem no mercado em aerosol. Aqui, a gente usa líquido porque faz em grande quantidade, né? Então, a gente usa ele. Mas já sei que não vai dar, ou me aturam e me enlouqueçam. Medi-loso, você renossar... Ele não cresce. Então, você vai fazendo assim e põe no forno. Amassa já na forminha. Isso. Quanto tempo no forno? Olha, essa forminha, como ela é muito, muito fininha... 25 minutos é o suficiente. Só? Só. Gente. Se você colocar uma forma dessa, uma forma convencional, 35, 40 minutos. Vamos colocar no forno, então, que eu tô ansiosa pra comer o bolinho de mandioca de Dona Graça. Vamos. Vamos. Enquanto os nossos bolinhos estão no forno, a gente vai ouvir mais um pouquinho dessa música boa, né? Que é do pessoal do Só Pra Chamegar, mas antes, meninos, calma, calma, quero ouvir de vocês. Vocês gostam de bolo de mandioca? Ave Maria, demais. Quem não gosta, né? Melhor que tem. Melhor que tem, não é? Da mais da Dona Graça. Ela não é em nada. Você vai falar que ela vai fazer uma pedra ali cozinhada, eu vou querer. Porque daqui a pouco a gente vai comer muito bolo de mandioca e outras comidas típicas também. Juninas, aqui do Quintal da Dona Graça, vamos aquecer também a voz, meninos. Bora cantar? Você vai dar uma chamegada também, Jéssica? Vamos lá. A gente me chamou pra fora. Vamos lá. Que falta, eu sinto, eu sinto bem. Que falta me faz um chamegada. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Depois de 25 minutinhos, os bolos estão prontos. Dona Graça está tirando aí do forno. Por que agora? O que precisa ser feito, Dona Graça? Agora a gente vai tirar, deixar aqui um minutinho. Cinco minutinhos ela já está bom e aí eu vou desenformar e colocar aqui. Olha, bonito está, cheiroso está. Olha só, douradinho. Quando ele fica douradinho assim já está bom. Bem docinho. Pronto, com café, tudo de bom. Mané pelado. Mané pelado, adorei gente, que eu não sabia de onde mesmo que chama. Pernambuco, Pernambuco. A minha vó fala isso, minha vó é goiana. Ah é? Esse nome já está invadindo o Brasil. Está invadindo o Brasil, mas eles trocam tudo em todo canto. E é nesse climinha de festa junina, agora com esse bolo de mandioca, cafezinho também. Vamos servir o cafezinho para a gente fazer o combo perfeito. Eu sei que vocês estão acompanhando a gente aqui na hora do almoço. Já dá para fazer, né Dona Graça? A sobremesa, sobremesa, enquanto está ali fazendo o almoço, né? Assando ali a carninha, o macarrão. Sim. E a sobremesa está pronta com um cafezinho. Ele já provou primeiro que eu, então ele vai dizer. Como é que está, gente? Uma maravilha, viu? Vou precisar comer mais seis aqui para saber. Deixa eu apertar aqui. Então vamos, né, fazer a honra. Bolinho de mandioca de Dona Graça. Partiu. As vezes a honra é quente. Não sei. Não sei. Não sei. É diferente. Balança, balança, bebê. Isso é só pra chamegar do que não é Dona Graça. Porque, gente, vai. A gente 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 entra no clima aqui, né? Como não? Essa época é maravilhosa. Continua aí. Muitas festas juninas. Nesse mês de julho viram festas julinas. Pra mim, olha, essa comida de festa junina só perde pra uma época. Natal. Porque ali, né, é difícil superar. Gente, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Lembrando que você pode rever essa receita, na verdade, o programa na íntegra no nosso canal do YouTube. Eu te espero lá com seus recadinhos também, que eu adoro ler cada um com muito carinho. Obrigada, a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Tenha um domingo abençoado e uma semana excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto